Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Super Us. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Super Us é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal. Pessoas que querem que está constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas. Pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Bom dia, alegria. Hoje decidi falar de boas relações e o que podemos fazer para que a nossa tenha sucesso. Os pontos que eu vou falar não necessitam de ser aplicados apenas a relações amorosas, mas podem também ser aplicados a relações de amizade, familiar e trabalho. Antes de falar sobre o que poderá estar a ajudar ou não a preservar uma relação com os outros, devemos relembrar a importância de nutrir uma boa relação com nós mesmos. Há umas semanas atrás escrevi uma publicação sobre amor próprio, que podem consultar em superus.pt barra self traço love compassion. A razão pela qual devemos manter boas relações vai muito para além dos prazeres momentâneos, de nos rirmos quando estamos com amigos ou de fazermos sexo quando estamos com o nosso parceiro. Na publicação superus.pt barra partilha traço amor, fala um bocado da importância de conseguimos nutrir relações pessoais. Mas o que é que pode ser considerada uma relação de qualidade e quais fatores que podem caracterizar uma relação saudável? O que não significa uma relação de qualidade? Não significa que não discutem. Tenho que aprender a discutir. Discutir não significa que tenho que berrar um com o outro para ver quem é que atinge o maior nível de decibéis. Discutir por coisas que acontecem no momento e não coisas que aconteceram no ano passado. Uma relação de qualidade não significa que tenho que adivinhar exatamente o que o outro está a pensar. Não significa que tenho que concordar com tudo. Podem respeitosamente discordar. Não significa também que tudo deva girar à volta dessa pessoa. Podem e devem manter relações de amizades e de famílias fora da relação amorosa. Uma relação de qualidade não significa também que o teu parceiro é um saco de boxe. Desabafarem muito diferente de descarregar. Uma relação de qualidade não tem apenas dois estados. O estado ótimo e o estado péssimo. Os dias não vão ser todos iguais e temos que aceitar isso. Uma relação de qualidade não significa que o vosso parceiro tem de ser perfeito, porque ninguém o é. E aqui o importante é perceberem como é que conseguem crescer juntos. O que me tem ajudado a manter a minha relação? As relações, sejam elas amorosas ou de amizade, têm um impacto enorme nas nossas vidas, desde os hábitos alimentares até ao nosso bem-estar mental. Ouves falar daquilo que acredito que tenha mantido a minha relação estável. Isso são coisas que considero importantes para mim. Não significa que vão funcionar para ti ou para todas as relações, mas são pontos que podem ser úteis e que podem testar e ver se funcionam convosco. Dica 1. Fomos feitos um para o outro, até consigo ler estes seus pensamentos? Não existe. Eu comecei a namorar relativamente nova, tinha 17 anos, o que faz com que as inseguranças da adolescência ainda estivessem presentes. Eu sei que imensas vezes perdi a oportunidade de fazer algo que queria, porque não expressava isso mesmo. Ao não dizermos algo que gostamos ou que não gostamos, estamos a perder a oportunidade de melhorarmos na próxima vez. Vejamos um exemplo. Digamos que a Maria e o João são namorados. O João faz uma determinada ação e aqui há dois cenários, a Maria gostar ou não gostar do que o João fez. Se a Maria gostar, ela tem a hipótese de dizer como se sente ou de não dizer. Se disser como se sente, tanto ela como o João vão ficar contentes, o João vai se sentir apreciado e a Maria porque gostou da ação. A Maria, se não disser como se sente, o João, da próxima vez que tiver que fazer uma ação semelhante, pode mudar a forma como está a fazer e pode aí alterar e não se sentir contente. No cenário em que a Maria não gosta da ação, a Maria pode novamente dizer como se sente e se disser o João da próxima vez vai tentar fazer de maneira diferente e aí a Maria vai passar a gostar da ação e vão ficar ambos contentes. Ou então a Maria não diz como se sente e o João poderá continuar a fazer a ação da mesma forma, o que faz com que ambos estejam tristes. Por isso, nestes cenários e nestas hipóteses, as únicas formas em que a longo prazo ambos ficam contentes é quando a Maria diz o terceiro como se sente em relação à determinada ação que ele fez. Dica 2. Ele tem gostado de ti de qualquer das maneiras. Não significa desleixo na relação. Se quando estás no início do namoro, ou mesmo antes de começarem a namorar, preparam surpresas um para o outro, ou têm jantar só os dois, ou vestes uma roupa diferente, por que razão não deverias fazer depois de algum tempo na relação? Não desleixar não significa que se têm que preparar como se fossem para um casamento, mas se marcarem um dia para terem um jantar os dois, ou preparar um jantar com a comida preferida dele ou dela, vestires uma roupa diferente do usual, organizares um passeio na natureza, basicamente preparar algo que sabes que a outra pessoa vai gostar e isto não precisa de ser só no dia dos namorados, isto pode e deverá ser durante o ano. Dando um exemplo prático, na quarentena eu e o meu namorado começámos a estar mais tempo juntos e a minha rotina era basicamente acordar, vestir um fato de treino e ir trabalhar. Estávamos muito tempo juntos, mas o tempo que falávamos não aumentou propriamente. Decidimos então que tínhamos que mudar alguma coisa, começar a dedicar mais tempo um ao outro. A forma como arranjámos para corrigir isto foi todas as sextas-feiras à tarde ou à noite, tínhamos, digamos, um encontro. Íamos ou jantar fora, ou preparar um jantar, um para o outro, ou simplesmente dar um passeio. E decidimos que uma semana era eu a escolher, e na semana seguinte era ele a escolher. E a única regra aqui era que durante estes encontros não podíamos mexer no telemóvel. A terceira dica é não faças aos outros o que não gostarias que te fizessem a ti. Este é um dos principais dilemas da minha vida, que tento usar não só na vida amorosa, mas também em amizades e mesmo em situações de trabalho. Aqui vou-vos falar de uma abordagem criada pelo John Gottman e pela Julie Schwartz, que foi realizada observando milhares de casais. Eles concluíram que, em média, uma relação instável tem 5 vezes mais momentos bons do que momentos maus, o que contrasta com uma relação instável, em que a média de momentos bons é idêntica aos momentos maus. Com estes estudos, eles teorizaram 4 fatores que têm grande probabilidade de levar à retura de relações, sendo elas, primeiro, criticismo, aqui são, obviamente, críticas destrutivas, segundo, desprezo, terceiro, defensividade, aqui, de forma a tentar nos defender, culpámos o outro ou fazemos-nos de vítimas, e quarto e último, falar com uma parede, o que eles chamam de stonewalling. É basicamente quando estamos, por exemplo, numa discussão e estamos a falar e o nosso parceiro está completamente irredutível e nem sequer nos está a ouvir porque tem a opinião dele e não vai, de maneira nenhuma, mudá-la. Vou deixar em baixo um link de um vídeo que faz um pequeno resumo dos 4 pontos e que indica qual poderá ser o antídoto para cada um deles. Passando a um exemplo prático, os pontos onde sei que preciso mais melhorar é defensividade e stonewalling. Penso que o meu maior problema é como tenho medo de falhar, sinto que, por um lado, tenho que me defender e, por outro, não posso, digamos, voltar atrás de uma decisão, mesmo que julgue que não tenho razão num assunto. A forma como tenho trabalhado neste ponto é tentando melhorar o meu amor próprio para que possa começar a dizer sem qualquer tipo de problema ou tem razão ou pedir desculpa quando assim, obviamente, acho que eu tenho que o fazer. Quarta dica. Usa de forma inteligente, faz aos outros o que gostarias que te fizessem a ti. Em teoria, isto poderia parecer positivo, no entanto, pressuponho que todos somos iguais e que todos queremos o mesmo, o que, obviamente, não acontece. No livro As 5 linguagens do amor, por Dr. Gary Chapman, Isto indica que todos expressamos e recebemos amor de maneiras diferentes e que o sucesso de uma relação pode ser melhorado com o perceber de qual é a linguagem que o nosso parceiro fala, digamos. As 5 linguagens são primeiro, palavras de afirmação, isto é, palavras que encorajam e que são carinhosas. Segundo, ações de serviço. Terceiro, prendas. Quarto, tempo de qualidade. Quantidade, quantidade difere de qualidade. E, por último, toque físico. E, basicamente, a intenção do livro é ajudar as pessoas a descobrir qual é a linguagem de nós mesmos e do nosso parceiro e investirem nessas mesmas. Passando agora a um exemplo prático. Com o passar dos anos de namoro, apercebimos que o meu parceiro desvaloriza prendas e ações de serviço. Porque são coisas que ele facilmente consegue ter de outra pessoa. Contrariamente a isto, tempo de qualidade e toque físico já são algo que ele valoriza muito mais. Isto apercebi-me tanto com as reações dele como com simplesmente ele dizer que prefere, digamos, X a Y. Pegando novamente no exemplo que dei anteriormente. Durante a quarentena, eu e o meu namorado decidimos, então, ter uma espécie de encontro às sextas-feiras. E, na semana em que era eu a escolher, optava sempre por coisas que achava que ele gostava mais. Como, por exemplo, não perder tempo a fazer ações de serviço. Então, ia buscar comida. E escolhia um filme para vermos em casa. Contrariamente, quando era ele a escolher, como sabe que eu preferia, ia também a buscar comida, mas íamos comer fora a um parque, por exemplo. Dica número 5. Não mudes por amor, mas muda por ti. Mudar por amor vai, mais cedo ou mais tarde, criar ressentimentos, se não concordares com essa mudança. O que faço em situações de discordância com o meu namorado é avaliar se aquilo que teria que mudar ir-me ia custar ou não. Isto é, se o ganho que trazia para o meu namorado seria maior do que a perda que trazia para mim. Sendo que, mesmo que não concordasse, se me fosse indiferente a nível de gosto e a nível de trabalho que teria que fazer para essa determinada coisa, valeria a pena mudar. Um exemplo muito simples que posso dar é que, antigamente, eu dizia não me queres tirar um café, que, para mim, é exatamente igual a dizer podes-me tirar um café, no entanto, para ele, ele dizia que o não me queres tirar pressupunha que ele estaria à espera, ansioso por eu lhe fazer o pedido, o que, obviamente, não acontecia. Para mim, o esforço era exatamente igual de fazer a pergunta de uma forma ou de outra, por isso comecei a optar por começar por podes-me fazer determinada coisa. A sexta e última dica é não digas eu bem te disse. Penso que muitos de nós sofremos este mal e, apesar de achar que já melhorei um bocado neste ponto, ainda digo mais vezes do que aquelas gostaria. Vamos a, digamos, a três exemplos práticos. Imaginem o cenário 1. O vosso parceiro já se sente mal por alguma coisa não ter ocorrido como queria e passa-se a sentir pior porque tu acabaste-lhe de dizer eu bem te disse. Aqui, o teu parceiro vai deixar de dizer ou de fazer certas coisas com medo de ser julgado e vai ficar mal, digamos, menos 1 e tu vais ficar igual. No cenário 2, o teu parceiro já se sente mal por algo não ter ocorrido bem e, sem paciência para ouvir o eu bem te disse, reage mal e começam os dois a discutir. Aqui, o teu parceiro vai ficar mal, digamos, menos 1 e tu também porque começam os dois a discutir. No terceiro cenário, o teu parceiro novamente sente-se mal por algo que não correu como esperava e tu, neste caso, diz-lhe não te preocupes agora com isso, vamos ver o que correu mal e vamos tentar arranjar uma solução juntos para a próxima correr melhor. Aqui, o teu parceiro vai se sentir apreciado e vai ficar contente e tu também vais ficar contente porque prestaste uma boa ação e porque vês o teu parceiro contente. É fácil perceber que o único cenário onde têm, digamos, uma win-win situation é o terceiro é aquele em que tu apoias o teu namorado e ficam os dois contentes por causa disso. Resumindo um bocado toda a informação que falei hoje, tudo o que eu visto é com base em uma experiência numa relação que mantém há alguns anos. Os pontos falados a esse post de fazer-vos pensar naquilo que poderia ou não ser aplicado na vossa relação não deverá ser vista como uma checklist porque, obviamente, cada relação tem as suas peculiaridades. Apesar de ter escrito esse post não quer dizer que considera que a minha relação seja perfeita porque nenhuma o é. No entanto, considero que tanto eu como o meu namorado reconhecemos isto e aceitamos que temos que trabalhar nela para que possamos crescer juntos e como indivíduos. É muito difícil escolher a dica mais importante porque aqui depende muito do estado atual da relação e em que área é que esta é mais frágil e depende também da expectativa do teu parceiro perante a relação e pode ainda mudar temporalmente. É importante perceber a diferença entre apaixonarem-se e manterem-se apaixonados. Estas requerem um nível de trabalho e dedicação muito diferente. Uma relação não é, digamos, um bem adquirido. É como em qualquer negócio. Se não nutrimos a relação com os nossos clientes por muito bom que o produto seja corremos o risco de perder o cliente se não nos dedicamos à parte do serviço ao cliente. Acabaste de ouvir mais um podcast Superas. Se achaste interessante podes colocar um coração em baixo para adicionar à tua libraria podes ainda partilhar com os teus amigos familiares nas tuas redes sociais. Obrigada e vamos nos tornar super juntos!